O que é o país do país? Estamos a lançar mais um serviço, neste caso um serviço também inovador, na mesma lógica que temos seguido desde o início da pandemia, que é tentar encontrar soluções para problemas que se venham a colocar ou que já estejam com uma incidência maior do que é o normal. E por isso mesmo sabemos que a pandemia o que veio trazer foi a necessidade absoluta de canalizar todo um conjunto de recursos de saúde para os doentes de Covid. Ficaram, por isso, algumas consultas, alguns tratamentos, alguns diagnósticos atrasados, portanto, ficaram para trás. E, portanto, nós o que estamos a resolver é, digamos, uma triagem inicial a nível da própria consulta, a nível de saúde. E, por isso, temos três subprojetos, chamemos-lhe assim. Um deles é a teleconsulta, que, através do número 800-213-186, com registro na plataforma Viver Cascais, que dava acesso a transportes públicos, rodoviários gratuitos, passa também a dar acesso a consultas gratuitas. Temos um consultório-cabine, que é um projeto piloto, que, neste momento, está instalado na abóbora e que pode alargar a mais nove, funcionando e dando provas de que funciona, em que acrescenta, que, para além da teleconsulta feita nessa cabine, tem a própria cabine um conjunto de outros instrumentos que permitem fazer diagnóstico, e, portanto, já é um acréscimo em relação a uma consulta normal. E, depois, temos um terceiro pilar, que já é um acordo, beneficiando de um acordo da União das Misericórdias, com a RSLVT, que, em Cascais, rebate para o Assis Cascais, para a Santa Casa da Misericórdia de Cascais e para a Casa Municipal de Cascais, que já são com consultas presenciais e, muito especialmente, direcionadas para os cidadãos que não têm médico de família, que, sendo um concelho com uma maior cobertura já de médicos de família, mas, ainda assim, temos cerca de 15 mil cidadãos que ainda não têm médico de família atribuído. Isto tudo se vai complementar quando tivermos todo o investimento concluído, que estamos a fazer a nível dos Centros de Saúde, que é mais um aumento de capacidade no Centro de Saúde de São Domingos de Rana, que já está em obra, do novo Centro de Saúde de Carcavelos e do novo Centro de Saúde de Cascais. E, portanto, é nós colocarmos, de facto, a saúde na agenda como uma prioridade para podermos todos ter, não só a melhor saúde, mas, acima de tudo, todos termos melhor qualidade de vida. Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.